Seja adorado e seja amado Os fiéis católicos de Xangrande saíram às ruas nesta quinta-feira dia 8 durante a celebração do dia de Corpus Christi A programação contou com momentos de adoração na igreja matriz de São José Em seguida, a comunidade se reuniu para a saída da procissão com o Santíssimo Sacramento O cortejo percorreu diversas ruas da cidade retornando até a igreja matriz no centro onde o padre de Ozenio Francisco para o local fez a celebração encerrando a programação religiosa Queiroz Supermercado Líder absoluto em vender barato CIMOP, Centro Médico Oftalmológico de Pernambuco tratando da sua visão Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento E Educandário Batista Educando para a vida